Olha a nova Berken Pisos aqui no Shop Tour, eu falo pra você diretamente de uma estrutura gigante pra você com preço e condições imperdíveis. Agora Maurício, vamos falar da Vintage, que é uma marca própria de vocês, importação própria. Preço legal, não é isso? A Vintage é uma importação própria, são produtos de extrema qualidade, preço excelente. Esse que vocês estão vendo é o Vintage Woods, piso de 12mm, com brilho, muito bonito. Vintage Porcelanato, também são quatro cores, retificados, 60x60, preço especial. E tem o Vintage Flor também, que são os laminados, né Maurício? Vintage Flor é um laminado AC3, então a qualidade dele é muito boa, são cinco cores e a promoção especial. Quanto, Maurício? A partir de R$39,90 o metro quadrado, cinco vezes sem juros. Que legal, agora você tem laminada de madeira natural também, né Maurício? Madeira natural é um produto mais nobre, um produto bonito, com essa variação de cores, é madeira de verdade. São lindos. Preço de piso sintético, a partir de R$39,90 também é um metro quadrado colocado em cinco vezes. Show de bola, gente, promoção de inauguração aqui, olha só. Berken Pisos, aqui na BR-116, que número é aqui, Maurício? BR-116, linha verde, número 15.915, ao lado do viaduto do Chaxim, telefone 3222-0077. Berken Pisos, você não pode perder, vem.